Oi gente, atrasamos um pouquinho, mas já vamos começar, é só esperar a Verônica entrar. Obrigada Angie, eu vim de Sara, vou fazer a live para vocês, olá Poliana, Poliana veio direto do SBT para assistir a nossa live, aquelas. Cadê Dona Verônica? A Verônica entrou, olá, peraí que eu vou te chamar. Oi Bárbara, oi Mari Menezes. Oi Bárbara, oi Mari Menezes. Eu já te mandei a solicitação, Verônica. Apareceu aí? Oi fã clube, sabe que eu não sei falar o nome. Vocês estão conseguindo ouvir e me ver? Aqui tá aparecendo que tá aguardando. Verônica não pode participar. Calma aí gente. Vamos fazer o contrário. E agora nós. Olá! Finalmente deu certo. Qual internet que tá ruim, que não tá funcionando isso gente? Não sei, mas pra mim tá parecendo meio embaçado. Deixa eu passar minha maquiagem. Pra você tá embaçado? Um pouquinho. Ó. Arrasou. Nossa, a gente já tava aqui com o coração na expectativa. Meu Deus, cadê a Verônica? Tô aqui! Olá! Se fecho agora. Olá! E aí? Olha isso! Isso é maravilhoso! A gente queria começar te agradecendo muito por aceitar porque hoje é o nosso um ano de Orphans dos Memes. Ah, cara! Você vai ser a nossa convidada especial de aniversário. Ah, meu Brasil! Deixa eu tirar esses filhos. Eu que queria agradecer porque... Ah, edição especial de aniversário. Fiquei muito honrada. Muito obrigada. Eu amo o perfil de vocês. Eu acho muito divertido. Ai, que bom! Vocês são muito criativas! E a gente queria alguém que fosse da zoeira, que nem a gente, pra comemorar o ano. Eu sou da zoeira, cara! Calada! Eu sou super séria! Eu tô usando uma cara de graça da Alice. Vê lá! Ah, maravilhosa! Eu tô aqui toda arrumada e de calça de pijama também. Tá tudo certo. Eu vim de Sara. Eu vim de temática. Ai, que amor! É verdade! A gente recebeu algumas perguntas dos seguidores. Mas, como hoje é uma live especial de aniversário, vai ter um bloco de perguntas das donas do perfil. E, no final, vai ter uma brincadeira inédita. Você vai ser a primeira a participar. Então, eu vou começar com as perguntas dos seguidores. E a Melissa França perguntou como foi voltar a fazer novela depois de tantos anos voltados para o humor. Ah, foi uma delícia. Porque eu acho que era uma novela muito... Primeiro que era uma história que eu achava... Se eu estiver tapando o microfone, me fala, tá? Que eu tô segurando com o dedinho. Não! Fala da minha Sara! Meu amor! Primeiro, eu sou muito disléxica, tá? Com live. Não consigo. Imagina! Respondendo a pergunta. Daqui a pouco eu tô falando na receita de pudim e tô louca. É... É... Te amo também. É... Então, eu acho que essa novela foi muito especial porque a temática, né? A história da Thelma e da Duca... Primeiro que são duas autoras fenomenais, né? Já conhecidas e tal. Então, já foi uma história muito legal. Começou o convite todo. O meu primeiro contato foi com o Gustavo, que também é um diretor artístico genial. Ele é muito, muito talentoso e muito gentil. Uma pessoa... É uma benção trabalhar com ele. E aí, como é de costume, né? Quando a pessoa líder é gentil e legal e talentosa, normalmente ela traz pra perto pessoas assim também. Então, o elenco é muito legal, né? Muito estrelar. Não é uma coisa meio... Não estrelar no sentido de celebridades, mas estrelar no sentido de pessoas luminosas. Em todos os sentidos, talentosas, luminosas, que não seguem um padrão básico, sabe? Uma coisa meio Magra Loura TV Globo. A gente concorda plenamente. É... Então, foi muito especial, assim. Foi uma experiência muito fora da curva, eu acho, nesse sentido, pra mim. Porque eu tinha uma ideia de fazer novela que talvez fosse ser uma coisa mais pasteurizada. E talvez, de repente, às vezes uma história que eu não estivesse tão interessada. Eu tinha alguns receios, assim, de fazer novela. E nessa novela eu me senti muito representada e me senti... Ah, me senti muito alegre de estar fazendo. Porque é uma história muito importante nesse momento de intolerância. Foi... Eu achei que foi um acerto enorme da TV Globo. Tanto o elenco e tudo isso. Essa coisa de não ser pasteurizada. E a temática. Achei que... Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei feliz. A Nicole Gomes perguntou qual foi a parte mais legal de compor a personagem da Sarah. Ai, gente. A Sarah é muito legal, né? Saudade da Sarah. A Sarah é zoeira, né? A gente levou... Muito bom. Eu acho que eu levei uma zoeira, né? Sabe? Cada processo é um processo. Eu acho que com a Sarah eu comecei com uma palavra. Agora eu até esqueci a palavra. Sapeca. Eu comecei com essa palavra. Sapeca. Eu falei... Essa menina é sapeca. Essa mulher é sapeca. E eu vi... Porque a primeira coisa... A primeira informação que eu tinha sobre ela era aquele que ir pra fora do início. Que ela fingia ter outro nome. Pra... Pra que era o cara. E não sei o que. Eu falei... Cara, o que essa menina tá fazendo? E eu achei ela muito divertida. Daí eu entendi que esse era o tom dela, assim. Que ela tinha essa verba. E, como você mesmo falou, eu sou muito da zoeira. Então, já logo me animei. Pra fazer a Sarah da zoeira também, né? Acho que eu dei uma... A gente sempre falava que a Sarah era a nossa fonte inesgotável de figurinhas. Porque ela tinha as melhores caras. A gente tem muita figurinha da Sarah. É, eu sinto que eu tava bem... Tô triste. Por que você tá triste? Olha lá, já tô eu... Ah, com saudade. É... Tô com saudade. Tô com saudade, gente. Tô com saudade da vida. Do que a gente não tá com saudade? Me conta. Tô com saudade de tudo. E eu, dentista, tô com saudade. Ah, difícil. Queria fazer tratamento de canal. Queria. Ai, gente. Pois é. Então, eu acho que eu me soltei mais, assim, né? E eu acho que a Sarah era bem completa nesse sentido, assim. Pra mim, como experiência. Foi bem interessante. Porque ela tinha esses momentos muito maluquinha, muito espivitada. E uns momentos, né? Ela passou por coisas ali, né? Foi difícil a trajetória dela. Tem muita pergunta sobre isso. Ai, vai. Porque eu tenho histórias. No final da novela, gente. Ela... Caraca, cara. Aqueles crianças na mão. Eu chorava tanto naquela cena. E eu chorava que eu não conseguia parar de chorar. Porque eu pensava assim, meu Deus. Eu chorava por causa da Sarah, sabe? Teve até um distanciamento, assim. Que eu olhava e falava... Gente, essa menina passou por um tudo! Eu ficava... Passou mesmo. Eu ficava na Sarah. Eu falava... Ela merece. Ela merece esse final, sabe? Porque eu me apego ao personagem, sabe? Ela era muito querida. Eu ficava chocada. Que a gente... No Twitter, a gente era da turminha que tinha os fakes de personagem. Então, a gente sempre... Ai, eu amava! Vocês são... A gente sempre via que todo dia tinha tag pra Sally. Todo dia tinha fã clube novo. E foi um casal muito querido. Ai, gente. Mas vocês... Vocês foram fantásticos, né? A gente teve realmente um apoio muito maravilhoso. Eu amava esses perfis dos personagens. Muito divertido. E... Era bem legal. Obrigada. Muito obrigada, fofinha! Vocês fazem o nosso trabalho, né? Vocês fazem. Tudo vale a pena mesmo. De verdade. Ah! Imagina! A Ana do fã clube aí, do Sally Leon. Não sei falar disso. É, porque se não tiver os fãs, se não tiver a galera que gosta, se não tiver a galera que essa história tá mobilizando, a novela vai acontecer o quê? Ela vai vender sabonete. Vai vender... Vai ter um comercial entre um bloco e outro. É só isso. A partir do momento que vocês entram com a paixão de vocês, que a história mobiliza, que a história faz as pessoas pensarem, faz as pessoas saírem do seu lugar de conforto, ou faz as pessoas se emocionarem e sorrirem, faz alguma coisa positiva pra vida de cada um de vocês e pra vocês terem se envolvido a esse ponto. Imagino que tenha mexido com vocês. É isso que faz o nosso trabalho. Vale a pena. A gente muito faz isso por causa de vocês. Eu faço isso 100% pra vocês por causa de vocês. Muito! Então eu agradeço muito o engajamento que você teve, que essa galera teve. Muito obrigada! Muito obrigada! Vocês são muito lindos! A Ana, do seu fã-clube do Sali, o Eon, não sei como é que se pronuncia, mandou duas perguntas. A primeira é quando que vai rolar outra parceria com o Mohamed? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Queremos algo. Quem sabe um dia. Ai, Karen. A segunda pergunta... Ah, também te amo. Que amor. A segunda pergunta que ela mandou. O que você mais aprendeu com o Migriate? Ai, meu pai amado. A gente pensou muito se a gente colocava essa pergunta ou não, mas a gente achou válido. É lindo. É lindo falar dele. Assim, é sensível. Mas ele era um sujeito extraordinário. Extraordinário. É... Ele era da zoeira. Não chora. Não chora. Eu vou tentar. Ele era bem... Ele era muito da zoeira. Eu queria ter aprendido mais com ele, porque... Se eu souber atuar 10% do que ele sabia, eu tô rapando todos os prêmios da cidade. Nossa. Ele tinha uma coisa, assim, de atuar. Eu nem sei se eu ia falar isso ou não, mas eu vou falar. Que ele passou... O personagem do Mamed passou por coisas que o meu pai teve, assim. Meu pai não teve Alzheimer, mas ele teve uma demência acelerada. E o corpo que o Flávio fazia era igual ao meu pai. O jeito que ele mexia as mãos, eu ficava... Gente, ele faz igual. Ele atua muito bem. Ele é um gênio. Ele era um gênio. Ele era um gênio. Ele era um gênio. Ele escrevia também. Tem até um link. Eu tava assistindo esses dias o link da peça dele. Que era Confissões do Senhor de Idade. Tipo uma sacanagem com Confissões de Adolescentes. Ele era muito zoeiro. Ele tava escrevendo uma peça chamada O Evangelho Segundo Boatos. Ele era muito zoeiro. Era muito zoeiro. E eu aprendi com ele, assim... Ai, não sei se eu aprendi ou admirei. Não sei. Mas foi uma convivência que definitivamente mudou a minha vida. Eu tenho muita honra de ter dividido... Ter sido contemporânea dele. E de ter dividido esse trabalho com ele. Que era um trabalho tão bonito. E ele fez um trabalho tão bonito. A gente ficava de espectador. Era um desbunde total. Ele fazendo as cenas. Tinha uma cena que ele jogava comida no chão. Não sei se vocês lembram. Que tinha muita gente jantando. Então tinha... Cara, virou uma arquibancada. As pessoas levantavam. Ficavam tipo uma... As cabecinhas assim olhando. Aí acabava. A gente aplaudia. Ficava louco. Todo mundo. E uma generosidade. Uma doçura. Sem precedentes. Eu publiquei esse texto. Cena com o Faru. Eu publiquei esse texto no Instagram. No dia em que eu fiquei sabendo da morte dele. É... Contando como ele era. Aquele texto. Tipo... Aquele momento. Define muito o Flávio, né? Que é esse gênio absoluto. Mas, no entanto, ele não acreditava nisso em nenhum segundo, sabe? Como muitos bons atores também conseguem ser muito simples e muito... E ser geniais nessa simplicidade mesmo, né? Ser generoso, gentil e... É... E não ter... Não acreditar na coisa, né? Todo mundo fala pra ele que ele é um gênio 30 mil vezes ao dia. Porque, de fato, ele é. E isso não quer dizer que a pessoa acredite nisso e fique maluca, sabe? Ele tem... A história que eu conto é de um dia que ele... Que ele comprou docinhos que o Projac tem um dinheiro de docinhos, né? Tem um dinheiro de comida na praça de alimentação. Tô falando que eu fico disléxica, eu fico lendo, aí eu falo outra coisa. Ah, eu lembro disso, porque você escreveu. Socorro. Por isso todo mundo nunca mais fez live. Eu falei que eu fico parecendo uma louca. Mas... Ah, ele era muito doce. Ele... Ele ficava indignado, porque eu sou atriz e roteirista. Então, eu recebo o... O ticket, que não é o dinheiro do Projac. Tem dinheiro que é só pra gastar no Projac. Projac é onde são feitas as produções, né? Vocês sabem. Uhum. Aí... E ele ficava indignado de todo mundo fazer, tipo, compras na praça de alimentação. Acabou na gravação. E eu não ter o dinheiro do Projac que vocês compram. E aí, ele ficava comprando as coisas e ficava botando as coisas na minha bolsa. Uma pipoca doce, uns troços, assim. E aí, um dia, ele comprou tudo em doce. Comprou tudo em doce do dinheiro do Projac dele. E depois... Eu cobissei. Acho que era até do Mohamed o lanche. Um lanche que era tipo um sanduíche de filé, assim. Eu dei uma cobiçada. Falei, onde você comprou? Não sei o que lá. Aí, quando eu me distraí. O Flávio foi até lá e trocou todos os docinhos que ele tinha comprado pelo lanche igual pra mim. Ai, meu Deus. Então, assim. É um cara de um tamanho em todos os sentidos. Porque eu tô contando essa história por quê? Que isso demonstra o tamanho que ele era na vida, assim. E o tamanho... Porque o tamanho que ele é na tela, vocês já viram. Ou no palco, vocês tiveram a oportunidade de ver. Tem esse link dessa peça. Só botar no Google que dá pra achar. Essa peça filmada. Então, assim. Um gigante. Um gigante em todos os sentidos. E um gigante zoeiro pra cacete. Muito menino. Ah, bem legal saber disso. Ele era muito zoeiro. Ele... Eu falava umas coisas, assim. A gente fazia umas piadas, assim. De baixíssimo, Calão. A gente fazia muita piada, assim. Que, às vezes, a gente respondia, assim. A equipe, às vezes, eu respondia porque eu vi que ele era da zoeira. Muito, né? A sensação que eu tinha com o Flávio é que eu queria muito que a gente tivesse tido a mesma idade ao mesmo tempo. Porque eu acho que a gente ia ser muito amigo. Eu falava isso com ele. E... E aí é isso. Às vezes eu dava... A gente dava uma zoada. Eu dava uma resposta, né? As pessoas, às vezes, viam ele como senhor, né? Aí, às vezes, ficava um silêncio, assim, no estúdio. Aí, ele dava uma resposta pior ainda, sabe? A gente ria. Cara... Maravilhoso. Maravilhoso. Genial em todos os sentidos, assim. Pra fazer muita falta. E... Desculpa. Tô falando pra caramba, né? Marquina. A vontade. Não deixe de gostar de mim, por favor. Só porque a Sarah é mais legal que eu. Hoje é aniversário. Hoje pode. É! Feliz aniversário. Órbuns dos erros. O que que ia falar dele? Agora até esqueci. Fui fazer um adendo. Esqueci. Posso passar pra próxima pergunta? Tá. Eu ia dizer que ele é um cara tão gigante que até a morte dele foi gigante. Foi um ato político. Lindo. E que até hoje... Não teve um dia que eu não pensei sobre as coisas que ele escreveu e que ele deixou naquele dia. Nossa. E se depois de ver o que ele escreveu as coisas não mudarem até o mundo... Já é uma falta de respeito que acontece. Mas depois... Enfim. Chega a ser muito triste. É. 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 Pergunta... A próxima pergunta é da Larissa, que é uma das administradoras da conta. Perguntou se antes da pandemia você tinha algum projeto de TV ou teatro ou cinema. Bom, eu tava gravando o Fora de Hora. É. E agora, durante a pandemia, na verdade, eu tô fazendo... Só que agora eu tô mais de roteirista, né? Porque... Não quero pegar Covid. Aí... Eu tô escrevendo o diário de um confinado. Vocês já assistiram? É muito divertido. Vocês são da zoeira. Vocês vão achar zoeira? É muito legal. Tá na Globoplay. Legal. O Emiliano Urbinho, não sei como ele fala, mandou a pergunta... Como foi o processo de criação do abacaxi e se há planos de publicar o texto? Ai, que amor! Meu filho, ele conhece meu bebê. É, cara. Durou um tempo, viu? Cara, eu vou te falar. Eu sempre escrevi... Quantos anos você tem? 27. 27? Você já é adulta, então. Eu passei, mas eu tenho cara de criancinha, ainda mais com os... E qual que é o seu nome? Que eu tô na dúvida agora também. Tô muito louca já. Raíssa. Porque umas três pessoas... Umas três. Umas três pessoas me escreveram e me mandaram de perfis diferentes. Você é a Raíssa, então. Isso. Aí a gente tem também a Bárbara, a Larissa e a Andy. Eu acho que até a Lola, né, sempre mandou mensagem que eu falei pra ela. Pedir socorro pra te lembrar. E vocês se conhecem da onde? Eu e as meninas do... Que formamos o perfil. A gente se... A Larissa eu já conhecia, porque a gente é fã de musical e a gente acabou se conhecendo por causa disso. E todo mundo nos conheceu ali no Twitter, pedindo pra Fairos voltar pra novela. E a gente assistia e a gente acabou se unindo por causa disso. Gente, mentira. Olha isso. Fizeram amizades, então. E a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Nem acreditou. Mas cada uma tem uma preferida. Tipo, a Larissa gosta mais da Simone Gutierrez. Aí eu e a Bárbara, a gente gosta de... Eu quero isso de você. Tô ouvindo a Bárbara falando. Ah, eu e a Raíssa somos irmãs. Ou seja, no grupo também você tem as preferidas. Você, por exemplo, é claramente a preferida da Bárbara. Tô brincando. Tô só gerando intriga. É, a gente se chama de irmãs que o nosso grupo... O nome do grupo no WhatsApp é Filhas da Fairos. Ai, que amor. Que bom que ela voltou, vocês arrasaram. Então, abacaxi. Vamos lá. Raíssa, Raíssa. Quando eu era adolescente... Quando eu era pequena lá em Barbaceno. Quando eu era adolescente, eu sempre escrevia. Eu sempre escrevia meio que pra sobreviver. O abacaxi foi um processo parecido, assim. Eu já tinha começado algumas peças que eu não cheguei no final. Porque eu sentia que eu ficava muito presa a uma estrutura, sabe? O abacaxi, ele é mais caótico. E depois que eu comecei a ver peças nesse sentido... O Felipe, que faz a peça comigo, que era meu namorado na época. Foi uma influência muito forte, porque ele fez uma peça... Ninguém falou que seria fácil, que eu não sei se você conhece. O Emiliano que perguntou. É... Que era totalmente desconectado, assim. Não tinha uma história com princípio, meio e fim, sabe? E aí eu olhei, não só essa peça, mas assim, né? Eu fui apresentada a esse universo e fiquei meio... Nossa, mas pode, sabe? Ah, mas espera, deixa eu entender. Então eu posso escrever o que eu quiser. E aí me deu mais uma liberdade de conseguir me expressar melhor. E aí ela passou por vários... Eu demorei, eu vou te falar. Eu escrevi essa peça, deve ter sido ao longo de um ano, mais ou menos. E ela ficou na gaveta uns quatro. E aí um dia eu tava pegando uma cara nona com a Débora Alain. E aí ela falou... Ué, você tem um texto na gaveta? Eu falei, é, tenho. Há quatro anos, se você quiser. Ela falou, você tem um texto na gaveta há quatro anos? Bárbara, eu tô de olho, hein? Aí eu falei, não tenho. Aí ela falou, por quê? Você é egoísta? Eu falei, meu Deus do céu. Não sei. Aí ela falou, eu vou dirigir esse texto. Eu falei, tá bom. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido, assim. A mão da Débora melhora muito o texto. É maravilhoso. A Débora é uma fada. Ela é das maiores atrizes da geração, né? E uma diretora teatral maravilhosa. Que eu não quero pra sempre trabalhar com ela. Ela realmente melhora tudo. Ela é uma fada de deixar tudo ser fantástico. E daí foi isso. Na verdade, é das minhas experiências mesmo. Não que eu tenha passado por todas as experiências que estão ali, sabe? Nunca namorei em Trisal. Nem nunca fui uma adolescente gay. Mas... Ah, eu acho que as reflexões, né? Eu muito transformei em diálogo as coisas que ficavam na minha cabeça. Tipo, todos os personagens eram dois lados de mim mesma, né? O lado que quer ter o relacionamento aberto e o que morre de medo. E aí eu ficava tendo essas discussões dentro da minha cabeça e passei pro papel. Então... Que legal. Agora a gente vai passar pra parte das perguntas das donas do perfil. Vou começar com as perguntas da Bárbara, que tá aí surtando. Ela falou que realmente a sua preferida dela já gerou discórdia entre as meninas aqui. Yes! Era isso que eu queria. Não, mentira. Ela perguntou se você já assistiu Bacurau. Ah, maravilhosa! Vocês são muito zoeiras, mano. Eu vou me acabar com o feio nas armadilhas. Não assisti Bacurau. Mas se for, eu vou em paz. Se eu for assistir... Eu também não assisti. A Bárbara... Eu vou deixar de ser a preferida da Bárbara agora, porque eu também ainda não assisti. Ah, e cada uma de vocês tem uma personagem preferida de fato. Sim. Eu sou a preferida de mim. É a sua, por isso que é você que tá entrevistando. Travou. Voltou. O negócio travou. A Sarah era uma preferida no geral. Porque... Ah! A Sarah era muito legal. Vou abraçar vocês. A gente gostava muito dela. Que gostoso, galera! Obrigada! A gente... Vou te falar... Morro de saudade da Sarah. Eu fico louca com os personagens. Porque pra mim é um amigo, assim... Um filho, um negócio... Sei lá. Eu tenho um apego. Quando o personagem vai embora e tem que se despedir, é difícil pra mim. Nossa! Pra gente é difícil até hoje. Tanto que a gente não desapegou nunca de Orphans da Terra. Ai, a Sarah era muito legal mesmo. Realmente. A Bárbara perguntou também... Vocês viram? Outra que eu fiz durante a pandemia, que estreou, foi Todas as Mulheres do Mundo. Vocês viram? Eu faço o episódio sumido da Martinha. Eu tenho uma roboclay. A gente geralmente fica de olho nessas coisas assim, também pra tirar print e pra fazer memes. Mesmo que seja de outro trabalho. Então, tiramos print lá de Todas as Mulheres do Mundo. Tem vários. Porque a Martinha Maconha, como o próprio nome já diz, ela era bem... Doidona. A Bárbara também perguntou se você shippava Muna e Sarah. Shippo a vida inteira. Mas o meu sonho é assim... Muna e Sarah talvez não. Porque eu acho que a Sarah era muito apaixonada pelo alho. Mas Verônica e Lola... Eu tento roubar a Lola daquele namorado dela. Eu tenho que conhecer a Lola. Eu falei pra ela vir assistir a live e ela não veio. Vou bater nela. A Lola? Viu como ela me despreza? Ela não quis. Deixa ela. Última pergunta da Bárbara. O que você mais gostou em Cuba e o que você menos curtiu? Meu Deus, matou? Matei quem, Bárbara? Bárbara morre em São Paulo. O que que aconteceu? Porque você falou que você shippa com a Lola e ela tá morrendo. Eu não shippo. Agora a Lola não vem nem na minha live, quer dizer... Ai, mas hoje ela postou um vídeo tão lindo. Vocês viram? Sim. Matou a gente realmente. Porque, nossa... Saudades. Saudades. Ai, esqueci a pergunta qualquer. É, esqueci também. Pera aí. Deixa eu ler de novo. O que você mais gostou em Cuba e o que você menos curtiu? Ah, o que eu mais gostei... A Bárbara é muito maior. Desculpa, tá difícil concentrar a Bárbara. Eu tô falando a sua pergunta. É sério, Bárbara? Deixa eu responder a sua pergunta. É que a luz piora, né? Eu tô no breu. Tô um pouco, né? Será que eu vou de fora? Eu tô vendo meio borrado aqui. Cara, Cuba é um lugar... Ó, vou aqui pra fora. No mato. Tá melhor? Ainda não. Não, tá iluminado agora, hein? Não tá? Tá melhorando. Eu tinha que ter um ring light aqui, ó. Agora melhorou. Eu tinha que ter um ring light daquele assim, ó. Mas não tem. É... Ah, Cuba é demais, cara. Cuba é muito legal. A Bárbara é surtada. Tá todo mundo escrevendo enquetes. E eu já tenho... Eu já não consigo me concentrar muito. Já tenho um DDA aqui. Esse é o nosso grupo. Todas surtadas loucas. Maravilhosas, maravilhosas. É... Então, Cuba é muito legal. Cuba é lindo pra... Cuba, o que eu mais amei sobre Cuba é que eu descobri coisas... Que coisas que eu não sabia que poderiam conviver juntas convivem. Tipo... Desculpa! Desculpa! Tudo bem! Eu sou gay comunista. Eu tenho chance. Eu só dou chance pra gay comunista. É... Ih, Bárbara. Tô brincando. Vai ter que trabalhar aí. Tô brincando. Todos têm chance. É... Ou nenhum. Não sei. Ao certo. Agora, quarentenado, ninguém tem. É... Chance de nada. Nem de uma potagem. É... Então... Cara... Eu nunca imaginei, sabe? Que... Ah, que sujeira, por exemplo, e beleza poderiam conviver. Cuba tem uns outros lugares que dizem assim. Olha, é muito sujo. A xexelência. O que é brincando? A xexelência é beleza. Convivem. Loucamente. É muito... É tudo bonito, assim. E o povo é muito caloroso, né? Eu acho que a lógica lá... É... Por ser... Um país, né? Faz a orientação política deles. Eu acho que eles têm uma lógica mais social mesmo. Mais... Coletiva. Todo mundo se ajuda, assim. Todo mundo é muito solista. É muito legal. É muito vivo. Cuba, sabe? Eu fiz amigos. Estou meus amigos até hoje, assim. Eu falo direto. Vocês veem no meu Instagram. Se vocês seguem e veem alguma coisa. Volta e meia tem uns cubanos comentando. Não. E tem um amigo rico. Um amigo ator de Cuba que eu fiz lá. Que ele... Eu fiz o amigo, tá, gente? Nem fiz o rapaz. Nem fiz o filme. Nem fiz nada de ator com ele. Mas ele é um amigo que eu fiz lá. Que eu falo direto até hoje. A gente falando da pandemia. Eu falando o que eu vou fazer. Quando eu vim pro mato, avisei a ele. Falei quais eram meus planos. E o que eu não gostei de Cuba... Cara, o que eu mais não gostei de Cuba... Foi... É a dificuldade que o embargo ali causa, né? Às vezes é muito difícil achar determinados produtos. Se eu passei 10 dias... Daria meu reino por um cotonete, gente. Não tinha um cotonete. Passei 10 dias com o ouvido coçando. Nossa. Ai, foi tenso. Brincadeira será Cruz Rainha Suprema Mãe da América Latina. Nossa, o povo tá na maior zoeira aqui nos comentários. Que eu não tô nem conseguindo acompanhar. Bem-vinda à minha vida, Raíssa. Esse vez... E todo mundo falava... Ai, esse negócio de live passa muito rápido. E eu pensava... Ah, imagina. Deve ser mó fácil ir. Agora eu tô vendo que não é... Não é tão fácil, não. É muito difícil. Ai, você ser interessante nesse ritmo sem edição, né? Eu acho muito difícil. Eu não faço live porque eu também não assisto muito. Eu não sou muito da live. Nossa, então a gente se sente muito especial de você ter aceitado participar da nossa. Ah, mas eu achei um convite muito especial de vocês me chamarem. Você sabe que vocês são muito queridos, né? Que o povo da novela adora esse perfil. Ai, obrigada. A gente acha muito legal. Aliás, você... É uma... Uma anja que você mandou pra gente do grupo lá que... Do dia dos posts invertidos. E a Eliane Giardini viu um post nosso. E o nosso ilume, Eliane, demais. A Eliane Giardini é da zoeira, gente. Aliás, eu tenho uma bronca com ela que eu fico brincando, falando pra ela assim... Eliane, você acaba com a minha honra porque eu fico achando... Eu fico assim... Ah, eu sou bagaceira, mas é porque eu sou do humor. Eu sou da comédia. Aí, gente que fica fazendo graça vira bagaceiro. Falei, a Eliane é a prova de que você pode ser super engraçada e chiquérrima. Ai, que ódio. Ai, gente, eu amo a Eliane. Nosso sonho é ela tentar fazer uma live com a gente. Nossa, sim. Quem sabe um dia. A Larissa te mandou uma pergunta junto com um agradecimento. Então, eu vou ler porque ficou um pouquinho grande. Como foi fazer a cena do parto dos gêmeos? Você teve algum tipo de laboratório ou ajuda de um especialista no assunto? E, antes de tudo, eu queria te parabenizar por essa cena. Porque eu sei que muitas mulheres lutam diariamente por um parto cada vez mais humanizado e respeitoso. Independente se é normal ou cesário. E você conseguiu passar a essência daquela cena de forma muito bonita. Ai, que legal. Obrigada, cara. Isso foi muito especial porque no dia que a cena foi ao ar, muitas pessoas que trabalham com isso postaram partes da cena e agradeceram porque falaram que ajudou a esclarecer o parto humanizado para uma galera, para quem estava assistindo. Eu tinha uma moça que era uma especialista que me ajudou lá na hora. Eu vi alguns vídeos, né? Eu pesquisei. Eu tenho duas irmãs que têm filhos. Eu tenho cinco sobrinhos. Então, isso sempre... E algumas amigas, né? E, de uns tempos para cá, tem se falado muito mais nisso, né? Antigamente era cesária. Boa noite. Cortou, colou, acabou. Tem se falado nisso. Então, assim, eu conversei com muitas pessoas, vi vídeos e tinha essa mulher maravilhosa, que agora eu não vou lembrar o nome dela, porque ela só estava lá esse dia mesmo. Mas a Globo é muito cuidadosa nesse sentido, né? De levar um profissional que ajude para ficar bem fidedigno. E, lembrando, né? Que não é só o meu trabalho. Eu acho que a edição e tudo isso, a direção, a edição, não faz um momento passar aquelas emoções que estão ali, né? Mas foi muito legal. Foi assim que aconteceu. E obrigada aí pelo comentário. A Larissa também perguntou se você já conhecia o trabalho da Duca e da Thelma e como foi trabalhar com elas. Sim, conhecia sim, né? Nunca tinha trabalhado com elas antes. Mas eu acho as duas... Eu admiro muito as duas e acho... E foi muito legal. Elas são muito para além do que vocês também veem, do que é claro, criativas e talentosas. São pessoas muito legais, muito divertidas também. Iam nas festas e a gente se divertia. Tem uma amizade aí. Eu fico feliz. Nossa, a gente nem acreditou quando a gente fez a premiação e até elas mandaram um vídeo. Elas são demais. Elas são demais. Elas são muito legais. Elas são muito participativas, assim, com o fã-clube, com tudo e com os atores. Muito cuidadosa com os atores, sabe? Eu sinto que tem um carinho pelos personagens. Que nem a gente tem o carinho. Elas também tem um super carinho por cada personagem que elas escreveram. E esse carinho se estende aos atores que fazem os personagens. É muito legal a relação que elas têm. Eu adorei trabalhar com elas. Isso é muito bom. E, sim, Debom é o nome da minha avó. Por que eu falei assim? Não sei, mas é porque essa pergunta passou aqui embaixo. É o nome da minha avó que não morreu. A Angie, que é outra dona, perguntou se você sabe o que aconteceu com o pai da Sarah e como a doença da avó da Sarah afetou a família. Nossa, ele foi muito longe. Isso aí do que tem, amor. Pergunta para elas. Eu vou inventar umas coisas aqui. Mas isso me lembrou muito a J.K. Rowling, falando que para criar... Para cada sete livros do Harry Potter, ela tem 14 livros criados. E ela só editou. Então, assim, na cabeça dela seria até... Eu posso falar a minha história, mas... Com certeza, porque a Thelma talvez tenha outra na cabeça delas. O Abacaxi, por exemplo, é bem assim. Eu sinto que eu tenho duas. O Abacaxi e o Tio, a peça que eu escrevi com o Célio Porto depois. Nossa, o Tio, a gente tem umas três, quatro peças que jogou fora para fazer o Tio. E o Abacaxi também tem, tipo, três vezes aquilo que jogou fora para ficar aquilo. Muito engraçado, né? É, acho que é isso. A Marissa falou, faz uma fanfic aí. Ah! Mas a gente faz fanfic, é a beça. Agora eu nem lembro qual era a minha fanfic. Mas na época eu tinha uma fanfic do pai da Sarah, com certeza. E da avó... Da avó eu nem tinha fanfic. Da avó era uma mescla, né? Porque meu avô teve Alzheimer também. O marido da Senhora de Bom. Que era Alfredo Gomes Brasil. E aí eu queria um sobrenome que eu não gostava do meu. Porque a novela inteira achando que ia aparecer do nada. E todo mundo ia descobrir que ele era o quê? O marido da Senhora. Ai, desculpa. Vai, Bárbara. Faz um fanfic, então, para a família da Sarah. Então, eu queria um sobrenome. Aí tinha a minha avó, que era Cesarina de Bom. E meu avô, que era Alfredo Gomes Brasil. E aí eu pensei que se eu chamasse Verônica Brasil, eu ia ser só dançarina da... Eu não ia ser chamada pra dizer Shakespeare nunca, com o nome de Verônica Brasil. Eu acho. Aí peguei o da... Da Debom. Entendi. Olha, a Regina Navarro iniciou um vídeo ao vivo, gente, no Instagram. Fala, desculpa. Minhas perguntas. Primeira, você já se viu dublada em espanhol? Não. Sério? Eu vou te mandar os vídeos, então. Ai, eu vi. Eu vi os meus comentários. A novela tá passando no Uruguai, no México e não sei o quê. Enfim, a gente sempre olha pra ver vocês falando em espanhol. Menina, meu amigo de Cuba não me mandou. Tá passando em Cuba agora. Então eu vou te mandar os seus vídeos pra você se ver dublada em espanhol, porque é muito legal. É, a pessoa mandou foto. Ah, eu quero. Porque eu só vi os amigos. Não vi. Ah, vou postar. Manda bonito pra eu postar. Fala, gente, era como eu falo fluente em espanhol. Outra coisa que eu queria saber. Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu durante as gravações? Nossa. Coisa mais engraçada. Que vocês mais riram, assim, durante as gravações. Aquelas coreografias ali que a gente fazia da dança do ventre era bem engraçado, né? Era trágico e engraçado. Imagino. A coisa mais engraçada que aconteceu, eu não lembro, gente. Não sei, assim, o Marcelo Médici irritado é muito engraçado. Tipo, quando a gravação tá atrasada. Ele com ódio é engraçado. É tipo, das melhores coisas que pode acontecer, você tá num camarim com o Marcelo Médici com muito ódio no coração. Engraçado. Maravilhoso. Ai, não sei. O que vai acontecer de engraçado? Eu tenho uma memória péssima, galera. Já pensou em escrever novela? Órfãos da Terra Internacional. Total. Por que você tá me ignorando no Twitter? Porque eu tô no meio de uma live. Depois eu falo. Calma, Sally. Ela já vai pro Twitter, calma. Eu já pensei em escrever novela, mas dizem que é um trabalho bizarro, né? Tem que ter muita disposição. É a maratona da escrita, né? Mas eu poderia colaborar em algum momento. Talvez faça. Vamos ver. Tô aqui só pra te dar amor. Eu tô aqui só pra te dar amor, Sally. Desculpa. Fala, Raíssa. Marvina, como você acha que a Sarah e o Ali estão passando a quarentena com os gêmeos? Ah, enlouquecidos, né? Mas eu acho que eles foram pra aquela casinha lá da lua de mel deles, na praia. Pros gêmeos poderem correr, né? Que a essa altura os gêmeos já estão correndo, né, gente? Sim. Já devem estar com uns dois anos. É, eles já nasceram meio grandes, aquelas crianças, né? Vamos falar aqui pra gente. É. Quando eu vi os bebês, eu falei, meu pai amado, acabou com o corpo da pobre da Sarah e não tem mais nada. Coitada da Sarah. Coitada. Agora a gente vai pra parte das brincadeiras. Essa pergunta eu vi na live da Guilhermina com a Lola, e aí eu roubei pra mim. Me adaptei, na verdade. É, se você pudesse escolher um personagem da novela pra você virar a noite conversando com ele, quem você ia escolher? Ui, um personagem da novela? Tem que ser personagem, não pode ser do elenco. Tô pensando. Acho que a Laila, né? A menina passou por um tudo, eu ia querer ouvir. Ia chorar, né? Não ia ser uma noite divertida. Mas eu ia... Mas eu fiquei coitada da menina, e eu falava, coitada dessa menina Laila. Ela ia andar de bicicleta e eu falava, vai cair, caía. Porque tudo acontecia na vida dela. Coitada. Mocinha de novela. Tudo acontece na vida dela. Ela passou por todas as situações possíveis. Mas refugiados. E lá na novela tinha, né? O Muzi Pérez. Tinha uma galera refugiada. Tem muito tempo conversando com eles, né? Uma vida interessante de ouvir, né? A gente tem que saber como é. É um privilégio, né? Uma... Você poder ter essa troca tão próxima como tinha com várias pessoas ali, de várias culturas diferentes. Tem uma curiosidade maravilhosa, aliás, que é muito idiota, na verdade. Mas foda-se. Agora eu comecei a falar, então vou continuar falando. Pode falar, foda-se. Acabei de falar. Acabei de falar de novo, inclusive. Pra perguntar. Pode falar o que você quiser. Então, foda-se. Tá. Aí... Eu aprendi... O Muzi Pérez era do Congo, por exemplo. E aí teve um dia que eu entrei no camarim masculino e tinha um monte de congoleses lá. E quando eu era pequena tinha um... Quando eu era pequena, gente... Era tipo internet de discada. E eram uns negócios... Uns HDs. Uns CDs que era tipo... Não existia um app. O app era um CD horroroso. Você botava ali... E aí tinha um app, desse de CD, que eu esqueci qual é o nome. CD-Rum? Sei lá. Que falava vários... Tinha um mapamundi. E você clicava e ele falava várias frases nas línguas todas. E eu fiquei muito apaixonada por Eu Te Amo em Lingala. Quando eu era adolescente, eu era muito criancinha. E eu decorei para todos sempre. Que é... Nalinde é o Mindi. E aí eu quis chamar... Que é Eu Te Amo, né? Então eu cheguei no... E eu falei... Vocês são congoleses? Nalinde é o Mindi! E aí você fala... Você fala! Eu só falo isso. Acabou. Mas foi super divertido. Enfim, eu acho que eu passaria a noite com a Laila para saber da vida dela como foi. Que legal! Esse negócio de aprender as línguas... A gente ficava estudando os dialetos em árabe para os fakes do Twitter. Para a gente escrever e falar direitinho. Ah, então eu vou falar uma coisa engraçada que acontecia. Que eu ainda aproveito e exponho a minha amiga Luana Martal. Ah! Tinha uma coisa quando a gente gravava que a personagem da Luana ficava me chamando de Charmuta, né? Charmuta, Charmuta. E é puta, né? Em português, Charmuta é puta. E aí a Sara não sabia, né? A Sara não falava árabe, né? Daí a Sara ficava tipo... Aí nas brigas, quando eu estava no plano da Luana, ela ficava... Charmuta, Charmuta. Eu falava... O que é Charmuta? Fala na minha cara o que é! Fala em português! E aí quando virava para mim... Ela falava... Charmuta! Eu falava... O que é Charmuta? Fala! Só que a câmera não estava nela. Então ela ficava assim... Puta! Puta! Eu tinha que segurar o riso de uma filha da puta! Que peste! É puta! Sua puta é puta! Maravilhosa! A minha cena favorita da Sara é uma cena que ela chama a Latifa de lagartixa do deserto. É a minha favorita. Ai, que maravilha! Vocês gostam da quebradeira, né? Vocês gostam de ver sangue! Nossa, a gente quer ver zoeira! As coisas sérias tipo a Laila, o sofrimento da Laila... Nossa, a gente dormia! Aí... Coitada! Um abraço! Aí agora a brincadeira final... Ai, eu dei uma história engraçada! Eu lembrei de uma história engraçada que eu vou expor outra colega maravilhosa que ela... Pode contar! A gente adora saber essas coisas! Eu sei! Vou contar todos os podres do povo da novela que eu conto meu irmão do Prince! Você vê que eu... Cara, teve uma história maravilhosa da sequela da Paula Burla! Maravilhosa, gente! Essa mulher é muito maravilhosa! Ela é uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci! Ela é muito engraçada, né? Porque os personagens dela, ela é toda séria, né? Você aparece que a Paula Burla é séria! Quando a gente fez a premiação, ela fez a maior campanha pra Benjamin e a personagem dela ganhar! É... Ah, também, né? Benjamin não tá nada mal, né, gente? Agora, na pandemia, as pessoas têm que beijar a bola de tênis! E agora, como vai ser? Já viu isso? Os atores beijam a bola de tênis e botam no chroma Hill o ator depois Falei, ah, pronto! Ah lá! Agora faz parte da minha job description ficar beijando a bola de tênis! Acabou! Aí... A Paula Burla, sequela maravilhosa, virou... Virou um dia! Eu tava, tava eu e Bela, aquela figurinista que foi comigo Ela era o figurinista do órfãos da terra que viajou pra Cuba A gente viajou pra Cuba juntas Então, a quem tá nas fotos também é uma órfã da terra Isabela Bertazzi Que foi comigo E aí, a gente tava, a gente ficou muito amiga desde sempre Tipo, no início da novela, a gente não se conhecia direito Mas eu e Bela, a gente desconectou, assim, sabe? Aí, um dia, eu falei Bela, você tá indo pra Zona Sul, não sei o que Ah, não sei o que, posso pegar a carona? Ela falou, vou com a Paula Paula, ela pode ir com a gente? Pode, não sei o que, não sei o que Entramos no carro Daí, tá Paula Burla dirigindo Bela do lado e eu atrás Aí, a gente conversando, não sei o que Eu lá de ouvinte, né? Não conhecia muito bem as pessoas Blá, 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 blá Aí a Bela vira e fala assim Mas mentira Porque assim, não conhecia mais ou menos Já tinha conhecido, né? Então assim, sequela Daí, a Bela vira e fala Ah, não sei o que, não E aí, a Verônica falou Não sei o que, não sei o que Daí, a Paula parou assim com uma cara bem Mas, gente, quem é Verônica? Não Eu falei, eu sou Oi Oi, eu tô dentro do seu carro Não precisa você perguntar Quem é alguém que tá dentro do seu carro No momento que você pergunta, né? Tipo, você primeiro deixou eu entrar Nesse mesmo dia, achamos um crachá De quem era o crachá, meu Deus? Era Diana Cecília, talvez Diana Cecília, um crachá Que eu falo, não tinha crachá Achou o crachá embaixo do banco Era uma... Altas histórias Altas histórias Altas histórias Altas festinhas A gente preparou uma brincadeirinha Você vai estrear a brincadeira A gente é tão da zoeira Que o nosso grupo de elenco junto Chama Órfãos da Festa Maravilhosos Fala, Raíssa, desculpa Eu vou falar o nome de uma pessoa do elenco São quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas E aí você vai ter que definir essa pessoa em uma palavra Tá Primeira pessoa O Ramete Mentira Fala Primeira pessoa é o Mohamed Ainda tem um grupo Ainda tem um grupo Mohamed em uma palavra? Eita Ai, uma palavra difícil, gente Me dá as top 5 palavras Mohamed Nunca vi Tô brincando, gente, pelo amor de Deus É que eu sou muito da zoeira também Mohamed em uma palavra Volta A Lola em uma palavra A Lola em uma palavra A Lola em uma palavra Musical Maravilhosa O Edu em uma palavra Ai Como é que é uma palavra? É Porque eu penso Eu penso em uma característica Agora eu pensei em uma característica Mas não é bom definir por uma característica Podia ser um animal com a mesma característica Volta cometão Volta cometão Não, para de fazer propaganda da peça da Lola Que nem na live ela tá Vamos fazer Volta abacaxi, pô Vai lá ver o homem de lata Mohamed tá em cena Vai ver Tá fazendo na quarentena Sim É Pera, quem que eu tô definindo agora? O Edu? Edu Aí pode ser duas palavras? Que juntas Pode Pode ser duas Não, uma palavra só Risadão O Edu é muito fofo Eu e a Bárbara Somos as únicas de São Paulo A gente conseguiu conhecer ele Ele é muito legal Ah, ele é muito legal, né? Também gosta Inclusive, se der tudo certo Ele vai ser o convidado da live da semana que vem Ai, que tudo Vai ser muito legal Marcelo Médici em uma palavra Ai, meu pai amado Cara, eu vou definir o Marcelo de cachorro É a palavra dele Cara, cachorro Muito Porque ele é um cachorro Cachorro, tipo Caralho, que cachorro Ele é um cachorro Porque ele é só doçura Porque ele é só afeto E ele é um cachorro Porque ele é apaixonado por cachorro Minha palavra para o Marcelo Betis é cachorro E aí no teatro faz um mico leão dourado, quer dizer Sim, eu adoro aquela roupa estranha dele Porque eu gosto O meu bicho favorito é leão Então, pra mim, aquilo é um leão O caizar em uma palavra O que que é smurfete? O que que é smurfete? Quem que é smurfete? O caizar em uma palavra? É... É... Parrudo Eliane Giardini em uma palavra Deusa Deusa Alice Wegman em uma palavra Ah, Alice Alice em uma palavra Ai, eu penso em muitas sempre Porque tem tantas... É... Vertentes, né? Alice em uma palavra Ai, eu vi um lagarto Tenho vontade de falar lagarto Mas... Não... Alice em uma palavra Imperatriz Boxer Então foram duas Eu acho que eu pulei uma pessoa E eu não lembro se eu falei dela Então eu vou falar de novo Se eu tiver falado de novo Vocês consideram E se eu não falei ainda Você responde Luana Martal Charmuta Bete em uma palavra Mãe A Bete virou minha mãe Vocês sabem disso? Sério? Agora eu tenho Eu tenho duas mães judias Que não são minhas mães E minha mãe Que nem é tão minha mãe Quanto minhas mães Mentira Se minha mãe vê isso Ela morre Meu pai tá online É brincadeira, meu pai É zoeira É... Eu tenho muitas mães E Bete virou minha mãe em geral Coisa mais linda Na quarentena Me manda áudios Me pergunta como eu tô Se eu tô me alimentando Coisa mais fofa desse mundo Bete mãe Bete é uma mãe Porque Bete é mãe Das filhas dela Bete é minha mãe Bete é mãe dos bichos Dos macaquinhos Ela adota Da comida Da água Bete é uma mãe Maravilhoso E eu descobri A palavra Fala Que eu pulei uma pergunta Então eu vou voltar Nessa última pergunta Que é Nossa vai destoar totalmente Do clima Mas enfim Como foi pra você Que a Sarah Era uma personagem muito Assim Divertida Alegre e tal Como foi pra você Puxar ela pro extremo oposto Que foi quando o Davi morreu? Ai cara Foi difícil Foi ruim Imagina Ah é isso né Na verdade ela é uma pessoa né É a personagem né Quer dizer não é Mas na nossa cabeça ela Acaba sendo Então assim Tem todo Acho que eu fui muito Pela relação dela com o irmão Eu tenho duas irmãs Ganhei uma mãe e duas irmãs né Sim Tô falando da Bete Porque a Bete A Bete às vezes fala Para as filhas dela Alice fala com a sua irmã Vai confundir A cabeça Muito figura Muito figura Meu amor É Eu acho que eu fui pro lado da Porque o pouco que tinha ali De história da gente É Era uma história muito bonitinha né Dos irmãos que apareciam ali né Pelo que tava escrito Pelo que tinha sido apresentado Pareciam muito amigos Muito unidos né E aí eu acho que pra ela Era meio perder um melhor amigo Um irmão Um melhor amigo Tudo junto Eu acho que eu fui por aí E aí deu essa curva naturalmente Porque Na verdade O choro e o riso Não são tão distantes assim né Não mesmo Um menino Como ela A pessoa com quem você se diverte muito É ainda mais triste se ela vai embora né As pessoas com quem você riu muito Então a Sarah é muito da zoeira E ela era muito da zoeira Com o irmão dela E eles tinham Você vê nas calls deles Assim nas ligações de vídeo Ela dava umas zoadas nele Tava no exército E ela dava umas zoadas nele Então eu sinto que E quando tinha né Aquele momento dos dois juntos De eles né Indo dormir Ela indo dar boa noite pra ele Por mais que eles brigassem Dava pra ver que tinha uma conexão muito forte E aí eu sinto isso Quanto mais se rir com uma pessoa Mais doloroso é Quando você vai chorar por causa dela Então Acho que eu fui por aí Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui nos comentários Que já deve estar quase acabando o tempo Gente A Sally Perguntou se você já viu o homem de lado Eu não vi ainda Mas a internet aqui É meio ruim Hoje Não Ontem veio o homem da Oi Consertar Matinha Ontem veio o homem da Oi Consertar aqui A internet melhorou Agora vai melhorar Agora vai ver Agora eu vou assistir E... Você viu? Foi legal? Vocês assistiram? Ai gente O negócio fica subindo Não dá pra ir ver as perguntas mais longe Manda hebraico Cara, sabia que eu aprendi a cantar uma musiquinha em Ides? Mas eu esqueci Fala dos doguinhos em cena Gente Ai sim Gente, a Salomé Eu amava Eu amava cachorro grande Eu achava incrível aquela cachorra Salomé era incrível Era incrível E vou te falar No início eu não amava Salomé Mas depois eu aprendi a amar E ela aprendeu a nos amar Foi muito louco Depois a gente ficou arrasado Dela ter que voltar pro canil lado dos cachorros Pra ser escalado novamente Porque Ela começou com muito medo Era muito difícil trabalhar com ela Porque ela é um gorila Com medo Ela era enorme Ela era enorme Ela fez um porradão no seu Osmar Quase voou no seu Osmar Assim, ó, no peito Pá, com os dois papos Aí uma cena que ele tava dançando com ela, sabe? Ele fez uma, fez duas Aí o cara dela já tava ficando meio inquieta Foi logo no início da novela E ela não gostava Ela entrava no estúdio Ela ficava com o rabinho assim, ó Acompanhando a barriga E tudo tipo Caiu um alfinete Ela se assustava e olhava Ela não gostava Ela não gostava Ela não queria estar lá Amada No fim da novela O bicho chegava Sem o treinador Já cumprimentava todo mundo O rabinho balançando Para Ela parava Vai pra lá Ela ia Tava amando trabalhar Saberam o mais que ela fez Ela fez o caminho oposto da gente A gente foi ficando menos profissional Conforme foi ficando cansada Ela foi ficando mais profissional Mas, cara Ela ficou E aí deu pra ver Que ela tava curtindo muito, sabe? E a gente falando Ai, gente, vai ser muito triste Que ela tá agora super acostumada A ver toda uma galera trabalhar E ela vai voltar tipo Pro canil Vai ficar tipo Vendo cachorros quieta Então tchau O Eduardo Areas Falou pra você falar um pouco Do Osmar Prado O Eduardo ou a Bárbara? A Bárbara tá falando O Eduardo ou a Bárbara tem um cu de nome? A Bárbara também falou O que vocês querem saber do seu Osmar? Melhor perguntar pro seu Osmar Eu não vou ficar falando assim O Osmar era da zoeira também Ou ele era mais sério? Osmar não é da zoeira Osmar não é da zoeira Osmar não é da zoeira Osmar é sério Osmar é um ator sério E uma pessoa séria também Mas é um homem muito interessante Ele tem muitas histórias Ele faz coisas Ele tem uns hobbies inacreditáveis O Osmar é uma pessoa muito interessante mesmo Essa não era a palavra que eu queria Surpreendente O Osmar é uma pessoa surpreendente Você não espera determinadas coisas O Osmar Por exemplo O Osmar Ai gente Ele tá sendo uma Uma inspiração pra mim Durante a pandemia Porque Eu falava Se o Osmar não é possível Ele corre todo dia Em forma de oito Um infinito Fazendo um infinito no chão Dentro da sala Durante uma hora Ele fica correndo Porque ele tem diabetes Ele trata sim Eu acho até que ele não toma remédio mais E eu acho O Seu Osmar é uma pessoa com mal E olha que minha mãe é sinistra Mas a força de vontade Do Seu Osmar Assim Ai ele é muito sério Assim sabe Tipo Não agora falando Ah não é da zoeira Não em oposição a ser da zoeira Muito sério Na melhor forma de ser De seriedade Ele se propõe a fazer um negócio Ele vai ser o melhor a fazer aquilo Tanto que ele atua muito, muito bem Como a gente pode perceber Ele se propõe a fazer uma coisa E ele não Força de vontade A força de vontade dele É um negócio assim Espetacular É uma aula E ai agora minha filha Que eu to tendo que correr em círculos Eu penso Seu Osmar corre uma hora Dentro da sala Eu consigo correr Eu consigo correr aqui no jardinzinho Pensei todo dia no Seu Osmar Porque eu não corro todo dia Se eu fosse o Seu Osmar Eu correria E ai ele tem uns hobbies tipo Moto Nossa É O Seu Osmar é muito surpreendente Gente E é sempre uma inspiração Trabalhar lá Porque Isso é muito Ele é muito bom Então assim As vezes eu tava Essa seriedade dele Inclusive as vezes você tá mais desconcentrado E tal Que o ambiente de televisão É bem propício a ficar desconcentrado E ai ele tá tão dentro da cena E tão imbuído sempre Que assim Ele é uma âncora ali Sabe Tipo Se eu to Se eu to louca É só olhar pro Seu Osmar Tipo sabe Se eu não to no personagem Qualquer coisa que der errado Você olha pro Seu Osmar Ele é o fio terra ali Que você pá Imediatamente você já Virei Sara Que agora vovô Acabou Fudeu Seu Osmar Ele é muito A Nicole falou Vou pensar nele Na hora da estreira amanhã Pensa Pensa que esse homem Há anos Corre uma hora em oito Dentro de casa Uma hora Não são trinta minutos Uma hora Caraca E a glicemia dele Antes e depois Você entende o nível Quando eu falo Ah ele tem uma força de vontade Não é assim Nossa que legal Que ele tem uma força de vontade Não é muito acima das pessoas Da média A seriedade dele com as coisas É muito 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 acima da média De um ser humano normal A Bárbara causando Perguntando Foi golpe ou não foi? Ainda tem essa pergunta gente Depois que tudo desandou dessa maneira Foi golpe O que Que vocês deram no meu coração Sempre foi Desde 1800 Realmente Eu vou ter que concordar Aí o Instagram tá me avisando Que faltam 14 segundos Então A gente já vai se despedir Muito obrigada Porque Tchau